Existe uma grande oportunidade aí do Brasil se posicionar como sendo um grande provedor de soluções ambientais, nesse caso, de integração dessa sustentabilidade no modelo de negócio. Tem muitas empresas já nacionais que têm isso no seu DNA, que estão fazendo isso de uma maneira muito positiva. E se não vem pela pressão da regulação, com certeza nós já estamos sentindo nesse ano aqui a pressão de investidores e investimentos internacionais. Isso não é uma agenda apenas ambiental, é uma agenda econômica. Acho que a prova disso é que o PMER, o Banco Mundial, está realizando esses trabalhos todos em parceria com o Ministério da Economia aqui no Brasil. E a gente tem aí interesses, inclusive, de outros ministérios, de outros setores. Tem o próprio Ministério da Agricultura, o Ministério de Minas e Energia. Enfim, a questão das mudanças climáticas é transversal. São pressões conjuntas que vão levando ao mesmo fim, que é a gente ter isso incorporado como uma estratégia de negócio. Enquanto está coberto hoje por mercados de carbono, a China deu um grande salto aí, fazendo uma grande análise nesse processo. Por isso que hoje 25% das emissões globais estão cobertas por um sistema de precicação de carbono no mundo. Mas ainda a gente vê que tem bastante coisa para evoluir e avançar nesse processo. Quando a gente olha a América Latina, a gente vê essa questão avançando muito grande em países aqui nossos vizinhos. Então, a Argentina já tem um sistema de precicação de carbono, que é um imposto. O Chile tem um sistema super legal de precicação de carbono também, que agora já prevê o mercado. Colômbia também implementou um sistema, México tem um sistema. E tem alguns componentes que ajudaram nesse processo como um todo, que eu acho que traz um certo recheio para o bolo do Brasil também olhar essa questão. A gente tem experiências no Brasil com mercados voluntários e a gente tem experiência com mercados de créditos de carbono, com o mercado de gerar créditos de carbono a partir de projetos. É o caso do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Dentro do Protocolo de Quioto. Mas a gente não sabe o que é ter um conércio de emissões de carbono, que é basicamente, pressupõe que o governo fixe um limite de emissões de gases de efeito estufa aplicado para determinados setores. A gente ouve muito falar em mercados de créditos de carbono, muitas vezes sob uma lógica de MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que vai ter uma participação normalmente mais voluntária. Outra coisa é o ambiente regulado, que é o que normalmente a gente trata no PMR, que seria definir agentes regulados e eles terem obrigação de cumprir com tal regulação, que são os sistemas de precificação de carbono. No PMR a gente está falando de ambiente regulado, de tentar associar ao carbono um valor, um custo para o emissor, já que ele gera uma externalidade negativa para os outros. O Brasil precisa se estruturar, passou a precisar mesmo de uma política de controle de emissões de gases de efeito estufa. E aí, nesse contexto aqui, o projeto do PMR realmente foi crucial para ajudar o governo brasileiro a estudar as alternativas de precificação de carbono e pensar qual é a melhor forma de endereçar isso. O PMR é um projeto de estudos técnicos sobre esse tema, que foi iniciado em meados de 2016 e está em vias de finalização. A gente busca olhar para uma ampla gama de instrumentos, alternativas regulatórias, instrumentos de política que poderiam ajudar o Brasil a cumprir seus compromissos da NDC. E aí busca identificar os instrumentos que, digamos assim, otimizem a relação entre o cumprimento desse objetivo climático e o desenvolvimento socioeconômico. Olhando uma nuvem possível de regulação que está chegando no Brasil, ela pode acontecer, então tem um risco regulatório e as empresas têm que se preparar para isso. E, ao mesmo tempo, tem o pioneirismo, a competitividade das empresas olharem o risco climático e quererem se mover com mais rapidez acima da regulação. A gente vê uma pressão muito forte do grande investidor também, porque se entende que não é uma agenda só de meio ambiente, é uma crise realmente econômica que está por trás de mudanças climáticas. Eu acho que essa agenda de clima, de fato, é uma agenda que veio para ficar. E, para a gente, ela significa competitividade. Então, emitir menos CO2, ter um produto com menos CO2, no fim, é mais competitividade para o meu produto, porque isso, lá na frente, vai se refletir em custo. Na Europa, a gente tem a operação na Espanha, por exemplo, onde a gente já paga pelo carbono. Uma tonelada de carbono hoje na Espanha, ela custa em torno de 30 euros, uma tonelada. Então, isso, de fato, mexe o ponteiro da competitividade. As indústrias mais competitivas serão, menos emissoras, serão as mais competitivas. Seria importante, na falta da regulação e nesse risco de vir a regulação, e muitas empresas com operações ou com fornecedores ou com relações fora do Brasil, onde já existe a precificação de carbono, se capacitar nesse termo, se viesse a existir esse comércio de emissões, como a empresa se comportaria, de se preparar nesse tema, de ter capacidade de influenciar nos processos e nos caminhos de precificação no Brasil e de se posicionar com pioneirismo no tema também. No fundo, o que a gente faz precificando internamente o carbono é proteger o nosso investimento de longo prazo. Quando eu faço um investimento numa nova planta ou num novo sistema para reduzir minhas emissões ou para trocar o combustível que a gente usa, substituir o combustível fóssil por algum tipo de resíduo, que é uma prática que a indústria de cimento tem para reduzir as emissões, olhar, colocar o carbono nessa conta é uma forma de proteger nosso investimento, porque se eu não considerar o carbono, um investimento que eu estou contando com ele nos próximos 10, 20, 30 anos, eu estou deixando de considerar um custo ou um benefício futuro.